É tanta gente que não sobra nem lugar para sentar. A fila para pegar o chequinho que dá direito a exames, como sempre, está do lado de fora da Santa Casa. Agora, imagina trabalhar para atender esse tanto de gente sem tomar o café da manhã. Essa foi a reclamação enviada através de um vídeo para a Record TV por uma funcionária na última quarta-feira. Nós estamos trabalhando em jejum, porque não tem nada para a gente aqui. No refeitório, foi colocado o aviso de que não tinha café. E o almoço? Só arroz, feijão e uma banana milanesa. Nós estamos priorizando salvar vidas e eu não tenho recursos para tudo, para toda demanda. Então, eu estou verificando por que isso aconteceu e eu posso dizer para vocês que o fornecedor foi pago. Nossa equipe foi à Santa Casa para mostrar esse problema da falta de comida. Só que, além disso, desse tumulto, por conta do sistema do chequinho estar fora do ar, encontramos também pacientes que foram mandados de volta para casa por falta de material para a cirurgia. É o que aconteceu com o marido da Maria. Está aí no papel a data da internação para colocar um marca-passo. Olha a resposta que ela recebeu. Não tem material. Não sei por que, mas disse que não tem material. O irmão da Conceição foi operado há dois meses, mas ficou faltando ligar o terceiro fio do marca-passo. Era para refazer a cirurgia. Também teve que ir embora. Mandou embora. Não tem de ir marcado. A direção da Santa Casa foi trocada há pouco mais de um mês. Desde então, está sendo feito, digamos, um trabalho de apagar incêndios, para que o hospital não feche as portas. Se isso acontecer por falta de dinheiro e por conta da dívida de cerca de 70 milhões de reais, seriam no mínimo 10 mil consultas a menos no mês e 20 cirurgias por dia. E se você acha que a situação está difícil por conta dessa superlotação, saiba que pode piorar ainda mais. Segundo a diretora da Santa Casa, se a Prefeitura não fizer o repasse de mais de 1 milhão e 145 mil reais, dinheiro que vem do SUS, até esta semana os funcionários podem ficar com salários atrasados. A proposta de recebimento agora é só em torno de dia 10, dia 12, que o governo federal faz o repasse. E o governo municipal tem que ter celeridade em repassar. E é com esse dinheiro que eu pago os funcionários e os funcionários merecem receber em dia. Nós estamos trabalhando muito para isso. A solução para contornar essa crise, além do repasse correto do dinheiro do SUS, feito pela Prefeitura e de uma nova ajuda que o Estado vai dar, é o hospital passar a fazer cirurgias de alta complexidade, como as bariátricas e mais transplantes. Segundo a diretora, o SUS paga uma quantia maior por esses procedimentos. O processo para isso é burocrático, mas já está em andamento. Atualmente, o SUS paga por uma consulta, de acordo com ela, uma média de 12 reais. Por isso, as despesas são maiores do que o que se recebe com os atendimentos. Há muita humilhação, muito. Porque a gente não tem nem lugar para ficar aqui.